Sr. Evandro, o senhor trabalha aqui na fábrica há 35 anos, o senhor estava me falando, e é uma situação bastante triste para o senhor e para os outros trabalhadores. É lamentável, infelizmente aconteceu em sede aqui no horário do almoço, a gente não sabe ainda o que aconteceu, mas é uma empresa que dá mais de 100 empregos diretos, a gente fica muito triste. Eu trabalho aqui há 35 anos, sou representante comercial da empresa, desde que ela começou, e a gente nunca espera uma coisa dessa, infelizmente muito triste. Sr. Evandro, e conta para a gente, se chegou até o senhor informações de como esse acidente pode ter sido iniciado? Segundo o que parece, pode ter sido a chave das placas solar, porque ali tem energia solar. Agora tem que ser apurado para ver, na verdade, o que aconteceu, mas a princípio eu creio que sim também, porque não tinha outras coisas assim que aparentemente pudesse causar isso. Então tudo indica que sejam as placas solares, né? O material extremamente inflamável, né? É lá dentro onde que é o depósito, ali onde ficam as botinas terminadas, as que estão acabadas, já prontas para serem entregues para as lojas, e o depósito de solado, de borracha, solado de pneu, então assim, material altamente inflamável, cola, enfim, é muita coisa altamente inflamável, né? Então assim, o motivo do fator de ter esse fogo mais forte é por isso, né? É mais difícil para ser apagado, né?